Tão deprimente Hoje não consigo nem te olhar Hoje tudo em você Tudo em você Eu não quero mais ser para si Tão deprimente Hoje não consigo nem te olhar Hoje tudo em você Tão deprimente Por que você não diz pra ele Quem é que você ama Quem madra do anseio Te satisfaz na cama Por que você não diz pra ele Quem é que você quer Melhor do que fingir Que desprezava o amor De morar em fé É